Aqui continua assim Para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba Hoje eu estou aqui na Olaria Patrola É um amigo nosso que tem aqui E aqui é fabricado aqueles tijolinhos Vocês podem ver aqui Que é esse tijolinho antigo Aí eu vou mostrar para vocês hoje Nós tivemos a oportunidade de estar aqui Como é feito, né? Como é feito aqui Às vezes a gente já não encontra isso mais Igual quando eu morava lá no Espírito Santo Eu era menino, né? Fazia isso Agora aqui em Caratinga ainda faz E é muito procurado na região aqui Tijolinho é muito bom, gente Hoje eu vou fazer uma parede aqui É de decoração, né? Fica coisa mais linda Uma churrasqueira Uma lareira assim, né? Aí eu vou mostrar como é que é Que é feito ele aqui, tá bom? Aí se você gostar do vídeo Você vai lá, você compartilha Você se inscreve, você deixa o seu like E desde já um grande abraço para vocês, hein? Mais um vídeo mineiro capixaba aí Tudo de bom para vocês Olha como está aqui, ó Aqui já tem uns prontos aqui, ó E não está queimado ainda não, sabe? Ainda vou mostrar o processo Mas estou mostrando já aqui para vocês, ó Olha Esse aqui é o tijolinho, ó Ele Ele é feito de barro mesmo, sabe? Barro natural mesmo Feito à mão Todo o processo dele é à mão, ó Não tem maquinário nenhum Para fazer ele, né? É uma coisa muito interessante, gente Até hoje ainda existe ainda Aqui Tem duas E são dois irmãos aqui, né? Um amigo meu, o patrola É ele e o irmão dele Ele faz desse lado aqui, ó Ali a pista aqui, ó Essa pista aí vai lá para o Espírito Santo Passa em piedade Sai de Caratinga, vai até Lá embaixo do Guandu No Espírito Santo Até a Amorés, né? Ela vai até a Amorés Aí, ó Aqui é o lugar que ele faz o tijolinho Ele cobriu aqui, ó Porque aqui é o seguinte, gente Que nós estamos na época de chuva, né? Que na época de chuva Ficava difícil trabalhar aqui Mas agora ele fez coberto Então já melhorou muitas coisas aqui, ó Graças a Deus Aí vou lá Agora vou mostrar Onde está saindo o barro para vocês ali, ó Da onde que começa a ser feito lá Aí, ó Mostrar para vocês aqui, ó Aqui é a pipa de barro Isso tem uma É tipo uma moega, assim Um negócio, né? É, uma moega dele Dentro dele tem até uma moega ali, ó Aí o barro vai saindo aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui Olha lá, ó Vai sair aqui Vocês podem ver que ele vai Ele vai surgindo aqui Conforme for Que mexe lá, ó Não está dando para ver no momento Mas vocês veem Ó, está mexendo, ó Hum É muito lento assim, ó Mas não sei se dá para vocês verem Aí está mexendo aqui, ó É o primeiro processo, ó É colocado aqui, ó A terra Você deixa de uma noite isso aqui, né, patrola? É, uma noite por dia Aí, ó Deixa uma noite ali, ó Já água ele O barro Aqui, ó Esse aqui é o nosso amigo aí, ó Você está bom, né, patrola? Está bom demais Aí, ó Ele que faz os tijolinhos aqui Ele é o dono, né? É o dono da cerâmica patrola Aí, ó Você já coloca a quantidade certa De trabalho num dia aqui Ou você reforma isso aí mais tarde? Não, coloco mais aqui Mais tarde Mais tarde coloca mais, né? Aí, gente, ó É isso aí, ó Barra aqui, ó E eles vão Eles vão mutuando aqui Nesse carrinho, ó Vai mutuando aqui Fazendo aquele montão aqui E depois ele levado pra lá, ó Daqui a pouco Quando ele encher aqui Vou mostrar pra vocês, hein Aí, gente Na medida que o barro Vai saindo aqui, ó O Euler está aqui, ó Que é o filho do patról Ele vai saindo lá Ele vai mutuando aqui, ó O barro já sai Todo preparado ali, ó Já tem essa Essa máquina aí, ó Acho que é uma manilha Que tem aí dentro Aí, ia dizer que é uma manilha Que tem ali dentro, ó Tem aquele cabo ali E vai rodando, ó Ó Vai rodando aí, ó E ele vai enchendo aqui, ó Vai preparando aqui Vai saindo ali Vai fazendo aquele montão ali, ó Pra levar lá pra forma, lá Onde o Como é o nome do moço Que faz ali, ó, tijolinho? Díris Seu Díris Seu Díris vai fazendo lá Colocando na forma e fazendo, ó Vou mostrar todas as etapas pra vocês aqui, hein Aí, gostar do vídeo, gente Vai lá, compartilha Deixa seu like Se inscreve no canal aí Tá bom? Que isso aqui é coisa da gente Da gente Difícil até pra gente ver, né Fazenda assim Mas por aqui ainda faz ainda Graças a Deus, ó Continua essa tradição ainda Do tijolinho de barro queimado, ó Aí, ó Lotou o carrinho Agora o elo já vai levar pra lá, ó Já vai levar lá Onde tá sendo Fazendo na forma, lá Os tijolinhos, ó Manobrando aqui, ó Pesado isso aí, né? Bastante Aí, ó Dizem que é bastante pesado, ó Eu tô sem o meu suporte aqui, ó Gente Talvez o vídeo fica mais tremido um pouco Mas Vai ser desculpa aí, ó Aí, ó Trouxe ali, ó Já vai despejar aqui Eu vou acompanhar ele aqui Pra nós Nós mostrar pra vocês, ó Olha o barro aí, ó Vai deixar o barro aqui, ó Que aqui vai fazendo Vai empiando por aqui afora, ó Olha lá, ó Tá fazendo ali, ó Agora eu vou lá naquela parte lá Agora pra mostrar pra vocês Como é feito, ó Como é feito lá Aí, ó Aqueceu o exadio, ó É o que prepara os tijolinhos aqui, ó Vocês viram que pegou essa forma aqui, ó Colocou ela no Na água ali E é colocado o barro, ó Olha só o sistema que é, ó Vai colocando o barro ali, ó Joga ele com a pressão, né? Pra ele Assentar bem, não é, seu exadio? Pressão Aham Aí Colocou lá, ó Rapou assim, carrega, ó São quantos tijolinhos? Cinco? Seis Aí, ó São seis tijolinhos, ó Fez esse processo aí, ó Aí, ó Ele vem pra cá, ó Aí, ó E aí, tá feito, gente Aqui, ó Aí, esse sistema aqui Ele fica secando aqui agora, ó Ô, seu exadio Ele fica quanto Quanto tempo secando aqui Pra poder, assim Ir pra cair ali? Fica dois dias Dois dias? Uhum Aí, ó Ele fica dois dias secando Aí, depois vai mutuando eles, né? Vai mutuando eles Aham Eu tô sem microfone, gente Talvez vocês escutam ele A voz meia baixa Mas é isso aí, ó Fica uns dois dias, ó Olha o sistema É isso aí, ó Cortou, ó É aproveitado aquele barro de novo Vai pro monte ali, ó Aí, esse aí é o processo, ó Ô, seu exadio É a média, assim De quantos tijolos o senhor faz, assim, por dia? Aí, por dia? É Por dia, por exemplo Se eu for pegar seis horas Aham Até lá pras quatro horas Eu bati quatro mil Quatro, cinco mil tijolos Se pegar seis horas da manhã Até as quatro horas da tarde Dá pra fazer uns cinco mil tijolos De quatro a cinco mil Quatro a cinco mil É bem corrido, né? É bem corrido Tem que estar muito abraçada Desse jeito aí, não tem? Tem que dar muita mãozada Ali, ó Ali, gente, ó Pegando de outro ângulo Pra vocês verem, ó Olha só Esse aí é o sistema Nossa É isso aí, ó Passou ali Agora de novo, ó Vai passar a régua Logo o barro pra cá E elevada a forma pra lá de novo, ó Vai colocando tudo ali, ó Naquele sistema ali, ó Agora aqui ficou bem melhor pra trabalhar, né? Coberto assim, né? Bem melhor Porque agora é nessa época Agora é época de chuva Não atrapalha vocês, né? Atrapalha não Se vier de chuva não atrapalha não Isso aí É o que ele tá fazendo aqui, ó Igual vocês viram ele falar aí, ó Se ele pegar seis horas da manhã Até quatro horas da tarde Aproximadamente ele fez de quatro a cinco mil tijolinho desse aí, ó Pra quem já é treinado, né? Igual ele assim, ó Já trabalha O senhor trabalha muito tempo com isso, Zadinho? Dois anos Aí, ó Dois anos que ele tá trabalhando Fazendo tijolinho Pra poder dar vença Porque aqui tem uma procura muito grande, ó Lá já tá as caieiras, ó Lá embaixo, lá é o forno Enquanto um vai trabalhando lá, ó Mexendo lá O seu izadil tá aqui, ó E o patrol tá lá, ó Lá naquela parte de cima, lá Preparando o barro, ó É Mas preparando lá Ele vai ficando deitado assim, ó Tirou da forma ali, né? Ele vai ficando aqui, ó Pra ele Já ir firmando, né? Secando Depois, ó Ele fica assim, ó Eles vão montuando ele desse jeito aqui, ó Vai fazendo assim, ó Que aí ocupa muito menos lugar, ó Vai ficando assim, ó Ele vai ocupando menos lugar Ali, ó Eles colocam ele virar daquele jeito E depois eu montou ele do jeito que tá aqui, ó Porque vai sobrando espaço aqui, né? Pra poder caber assim Tanto tijolinho, né? Esses aqui foram feitos ontem, ó E assim, gente O batidão é todo dia aqui, ó O seu izadil falou Não para, não É uma demanda muito grande E do outro lado ali Tem o irmão do patrola, ó O irmão dele, ó Ele... O patrola é irmão de um amigo meu lá De piedade O Adilso Adilso, um grande abraço a você aí, meu amigo Lá dos Nogueiras, ó Pessoal lá do Corre dos Nogueiras E vai continuando, ó Depois nós vamos... O patrola tá lá na máquina lá, ó Rodando lá Depois nós vamos conversar com ele aqui Pegar umas informações com ele aqui Pra estar passando pra vocês, né? O intuito nosso é esse Mostrar as coisas que são feitas aqui Na nossa região, né? E hoje nós tivemos a oportunidade Olha lá, ó Ô, seu izadil Chega de tarde a escadeira da gente Deve estar até adormecida, né? Tá, não Costumou já, né? É porque o serviço é assim, né? A gente vai acostumando todo dia com ele, né? É, não... Não, não... O senhor mora aqui mesmo no Corre, aqui Ou mora em Caratinga? Moro no Corre, né? Mora aqui mesmo, né? Pertinho aqui mesmo Vai dizer que já acostumou nesse batidão aí, ó O serviço é assim, né? A gente vai aperfeiçoando a cada dia Vai pegando as manhas, né? Vai se tornando até mais fácil, né? O serviço, né? Mais fácil Fazendo aqui, ó Aquele barro que estava fazendo aqui Terminou Ó, já está todo ali no chão Agora já está naquele outro barro Que foi colocado ali, ó Olha lá Está nesse barro aí, ó Já está fazendo Esse tanto de barro aí É a média de quantos tijolos que dá? Tem um cálculo assim mais ou menos? Uma pelota, 10 de barro 40 formadas 40 formadas 6 x 4, 24 240 tijolos Aí, ó Aquele monte que vocês viram trazendo para cá, ó Na faixa de 240 tijolos, ó Ali, ó O garoto está virando os tijolos ali, ó Para poder ele secar também, ó Ele secou por cima Agora virando daquele jeito ali, ó Ele seca do lado Vai virar eles todinhos Ele já é treinado, ó Você já está treinadão nisso aí, né? Vai lá Você é filho do patrola? Não, sobrinho Ah, sobrinho dele, né? E aqui, gente É tudo família que trabalha aqui, ó É o patrola O outro filho dele lá Que mexe lá, ó E o moço ali, ó Seu Zedio ali Que faz ali Não é parede dele não Mas é Trabalha com ele aqui, ó O garoto vem preparando ali, ó Tudinho, ó Aqui é assim, ó Vocês viram ali Eu mostrei fazenda ali, ó Já chegou um freguês aqui, ó Vai querer 500 tijolinhos Depois eu vou mostrar assim Mais detalhado pra vocês As caieiras aqui, ó Mas o freguês chegou aqui E falou assim Eu quero 500 Esse aqui é o Tavinho, ó Lá da Corredeiras Primitivo, ó Beleza Da pousada Corredeiras do Primitivo Só melhorando lá, né, Tavinho? Só melhorando Vai fazer umas paredes lá, ó É Vai levar na caminhonete dele aqui, ó Vai levar 500 O patrola vai tirar aqui, ó Dessa caída aqui Já tá toda queimada, já Já tá todo Todo pronto, ó Pronto pra ser Distribuído, ó Aí, ó Já começaram a colocar aqui A carga no carro aqui, ó Vai ser 500, ó 500 tijolinhos Ô, pra parar de rodar ali, senhor Aí, ó Aí, ó Esse aqui são São os tijolos, ó Olha só São os tijolinhos Todos prontos aqui, ó Olha Muito bom mesmo, ó Tudo queimado ali, ó Queimadinho ali, ó Aí vai tirando aí, ó Na medida que vai chegando aí Os freguês vai tirando aí, ó Entrega nos material de construção também, ó Aqui já foi tirado aqui Os tijolos aqui, ó Você sabe quantos tijolos cabem na carga dessa aqui? Sabe 25 mil 25 mil? Aí, gente, ó O rapaz falou aqui que é 25 mil tijolos que cabem aqui, ó Essa aqui já tá queimada, ó Olha só como é Como... É só assim, ó Encostado um no outro, ó Olha como é feito, gente Essa aqui, ó 25 mil tijolos, ó Cada caieira dessa aqui São três aqui, ó Vocês podem ver com o tijolinho aqui Já tá todo pronto, ó Todo queimadinho Queimado já, ó Aqui Tem uma que tá começando, ó Vou mostrar como... Como é o sistema Do começo de uma caieira Olha ali, ó Eles vão começando ela de lá pra cá, ó Tem esse espaço aqui, ó Que aqui já é entijolado aqui, ó É bocado ali, ó Olha só Tá vendo aí? Aí, ó Olha só como é feito É muito, muito interessante isso aqui, gente Tem que ter uma... Uma prática muito grande pra fazer isso aqui, ó Vocês podem ver que ali tem um espaço, ó Entre os tijolos Olha lá Fica um espaço pra correr... Pra correr a caloria, ó Isso aqui, gente, né? Qualquer um consegue fazer isso, não, ó E aí, ó Eles são colocados assim, ó Não tem cimento Não tem nada, ó Essa parte aí vai ficando Até vir cá fora, ó Até chegar lá fora Olha E olha só Até em cima E a caloria A caloria passa nesses meios aqui, ó O fogo vai, ó A caloria vai passando aqui Olha como é aqui, ó Vou afastar aqui Só pra poder vocês terem uma visão Isso aí vai vindo pra cá, ó Isso aí, ó Daquele feitinho que tá ali, ó Ela vem até encontrar aqui, ó Até que fora aqui, ó Ela vem Aí vou mostrar essa aqui Que já tá queimada também, ó Essa aqui já tá queimada Toda queimada, ó Olha Os tijolos já foram queimados, ó Desse aqui, ó Ela fica desse jeito aí, ó Ali, ó E o patrola falou assim Que ela queima três dias aqui, ó Eles vão colocando fogo aí, ó Ela queima três dias Olha como é aí dentro, ó Vou mostrar pra vocês Como é aqui pra dentro Olha lá, ó Tá vendo aí Como é o sistema, ó Não tem cimento Não tem nada, ó É só na prática mesmo, ó Eles conseguem fazer isso aí, ó Quem tem experiência, né Quem tem experiência Faz desse jeito, ó Tá cinza aí, ó Desse jeito Ela é coberta aqui, ó A gente passa aqui Sempre tá queimando aqui, ó Ela não tem chaminé, não Sabe, o vapor vai Vai saindo ali, ó Não tem chaminé E eles continuam lá fazendo, ó Vou ali Vou ali que a gente vai ter Uma conversa com o patrola Nós já estamos quase chegando No fim do vídeo Mas nós vamos continuar Mostrando pra vocês, ó Vinte e cinco mil tijolos Cada carreira daquela ali, ó Olha o barro que tinha ali Já acabou de preparar Agora ele tá preparando Outra aqui, ó Você mistura essas duas terras, né Mistura as duas terras Aí, ó Pega essa terra vermelha Mais vermelhada aqui, ó E uma amarela ali, ó E tem aquela outra terra lá, ó Lá é o filho dele Que tá preparando ali, ó Aí eles vão jogando aqui de novo, ó Vai jogando dentro dessa caixa aqui Pra ser preparado pra amanhã, ó Aí joga água, né, ó Vai jogar água ali, ó Vai ficar igual esse aqui, ó Igual aquele, né Que tava saindo aqui, ó Aí você não prepara aí, ó Ali, ó O patrola tá levando A outra carrinha ali pra Faz uma mistura Ô patrola Esse é um barro próprio, assim Pra tijolinho mesmo, né É Barro próprio Aham A pessoa não vai pensando Que vai pegar um barro lá no fundo do quintal E vai dar tijolinho Que não dá não, né Dá não Tem que ter uma liga própria Tem que ser já tudo Você que tem um conhecimento aí, né Tem que ter liga Aqui tem quanto tempo já que você mexe com o tijolinho aqui, patrola? Desde 98 Desde 98 A gente é muito tempo, hein Todo dia Fazendo esse Esse batido aí, ó Preparando a terra É Colocando ali na Naquela máquina ali que vocês viram, ó Aí vai rodando ali Vai saindo barro Levando o barro pra lá Aí, ó Onde eles estão preparando lá Pra poder fazer o tijolinho E fica muito bonito Aquele tijolinho que vocês viram ali, ó Até o Tavinho empanhando ali na caminhonete Aquilo ali já é levado pra pousada, ó Pousada lá na corredeira dos primitivos Até fiz um vídeo lá Vai ser levado pra lá Pra vocês verem que Que é bem usado aqui, ó Na região Por aí, afora, tudo Aquela é o outro vídeo que eu fiz lá da floricultura também Aquela floricultura bonita lá, ó Foi usado tijolinho daqui também, ó Vocês podem ir na internet e colocar assim Como fazer um aparelho com tijolinho Queimado Sai várias opções lá, ó E outra coisa, gente Vocês que vão assistir esse vídeo aí, ó Que for dessa região aqui, ó Ou vim de outros lugares pra comprar Vocês podem procurar ela aqui, ó É no trevo da BR-116 ali Com a 474 Sentido que vai pra Piedade Caratinga Aqui é chamado Corrego Seco É só procurar o patrola aqui, né Aí, ó A água que é usada ali, gente Ela vem da Da cachoeira ali, ó Olha O patrola deu tanta sorte De ter essa água encanada aqui, ó Porque se não, vocês sabem, né Tava tendo que Ser água da copasa assim, ó Olha lá o cano, ó O cano corre ali, ó Se não tapar ele Ele corre dia e noite ali, ó A água E aqui é o seguinte, ó Nós estamos na serra Que vai pra Piedade Caratinga, ó Infelizmente, gente Aquela serra ali, ó Lá naquele, ó No meio daquele gancho ali, ó Foi onde caiu o avião Da Marília Mendonça, ó Foi aqui, ó Ali Por trás desse morro aqui Que nós estamos vendo aqui É o aeroporto, ó O avião ia pausar ali Fez um ano, né Final de semana agora Que o avião caiu, ó Então ele caiu lá nesse rumo assim, ó Ele bateu na torre lá em cima Daqui não dá pra gente ver a torre, ó Mas foi por lá fora assim, ó Aí ele bateu lá E caiu ali Nesse rumo aqui assim Mais ou menos Infelizmente, né Aí, ó Uma água muito boa aqui, ó Água de que vem da Do rio mesmo Que passa lá em cima Então até nisso ele Deus ajudou ele aqui Deu Encanou ela, né E já não tem esse gasto Acabou de preparar a terra aqui De misturar ela, ó E agora é isso aí, ó Olha aí Vai colocar bastante água aqui E vai deixar, ó Vai deixar até amanhã agora Essa parte fica até amanhã Que amanhã começa tudo de novo Esse batidão de novo E assim vai de margem, ó Pra dar vêncio Pra entregar o tijolinho aqui Pra nossa região aqui, ó É o patrão muito procurado Graças a Deus, né É Graças a Deus Aí, ó Dizendo que é muito procurado aqui, ó Vários anos nesse Nesse serviço aí Um produto de qualidade, ó É isso aí, ó Aí nós estamos chegando No fim do vídeo aí, ó Mostramos as etapas Pra vocês aí, ó Só não tivemos oportunidade Sim de estar Com mais informações, né Porque eles estão tudo trabalhando É O serviço é grande aqui Eles não podem parar Mas deu pra vocês entenderem Mais ou menos aí, né Como é fabricado O tijolinho aqui, ó Aí se você gostou do vídeo Você vai lá Você se inscreve Você compartilha Você deixa o seu like E um grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo, hein Tchau pra vocês, gente E me diga que é incerta A vida que eu quis pra mim E aí E aí